É, caneta azul, azul caneta DJ Manuel, botando a galera pra dançar, sem parar O pancadão mais badalado do Piauí, que está aqui Pancadão, império do som Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado como é letra Todo dia eu viajo pro colégio Com uma caneta azul e uma caneta amarela Eu perdi minha caneta, por favor, quem encontrou, entrega ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado como é letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado como é letra A professora, ela veio brigar comigo Porque eu perdi uma caneta que eu tinha Império do som Com uma cor da canetinha Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado como é letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado como é letra Caneta azul, tá marcado como é letra Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Som Caneta azul, tá marcado como é letra Caneta azul, tá marcado como é letra Certo göre, tá marcado como é letra Caneta azul, tá marcado como é letra E aí